Com o objetivo de mudar a visão das pessoas, principalmente a dos jovens, a equipe do Ronda do Quartelão sob o comando do Tenente Arquênio está realizando um projeto com o intuito de mostrar para os alunos das escolas um novo jeito bem divertido e eficaz de reutilizar materiais que utilizamos no nosso dia a dia. Máquinas podem ser construídas com esses materiais. O sargento Ramos, criador dos objetos, mencionou o bem que podemos fazer para o nosso planeta reutilizando esses materiais. A equipe organizadora do projeto está disponível para apresentar-se em qualquer escola que manter-se interessada. A nossa equipe de reportagens esteve presente no local e entrevistamos o sargento Ramos. E nós tivemos essa ideia há muito tempo de fazer, trabalhar essas crianças, não só daqui, como em toda a região, no sentido de educá-las em relação ao meio ambiente, educando de verdade, mostrando o que pode ser feito através do lixo, do lixo descartável, porque o reciclável a gente já tem que analisar, o descartável não. Como é a questão do barbeador, da esculpa de dente e outros materiais que ajudam o meio ambiente, diferentemente do reciclável. E aí a gente está, como vocês puderam observar, ensinando a conscientizar essas crianças em relação ao meio ambiente, o que eles devem e não devem fazer para agredir, porque senão no futuro ele é quem vai criar esses frutos de hoje. E também mostrando que através do lixo se pode fazer arte de qualidade e criar fonte de renda. Então, como foi dito aqui, as crianças comportadas, já mudam o comportamento através desse trabalho, porque querem fazer, a gente trabalha com os mais comportados, dizendo a eles que vai ser assim e resultado. É o que a gente pode ver aqui, esses materiais todos já não foram vendidos, porque a gente não tem estoque. E aqui a gente está apresentando, incentivando, dizendo que pode ser feito e esse lixo já vai ser retido na fonte. Ou seja, quando o pai for jogar barbeador, uma escova, uma tampa de shampoo dele, eles já vão guardando. Então, resultado, cada casa de quatro gastos tem média de três a cinco barbeadores por mês. Agora, imagina que toda essa residência, a quantidade desses objetos não é. Enquanto uma garrafa pet, que é vendida ou serve para botar alimento, combustível, leite, etc., né, e passa de 15 a 25 anos para ser degradada pelo meio ambiente, o barbeador desse passa de 100 a 300 anos. Então, nós temos uma cobrança que no final, daqui a alguns tempos, ela vai trazer um lucro muito ruim para o estado da comunidade. Então, se queremos respeitar de verdade, se queremos fazer algo pelo meio ambiente, nós temos que começar agora. E aqui, como vocês puderam confirmar, além da cidadania, né, de mostrar que essa importância da cidadania, importância de tratar do meio ambiente, eles estão vendo aqui a importância também de ganhar alguma coisa, né, com o que elas mesmas possam produzir. Imagina vocês que nós tivessem aqui mil brinquedinhos desses para distribuir no Natal? E onde é que está a matéria-prima? Em todas as casas, né? E a boa vontade está só em alguns. E é o que a gente quer. Aí a Polícia Militar, através do Ronda do Quarteirão, está fazendo isso, mostrando que nós não só aprendemos, nós ajudamos também a soltar e ajudamos também as crianças conscientizadas.